Olá, amigos! Bem-vindos a mais um programa. Hoje está especial porque começa um novo quadro Temperando Talentos. Uma convidada pra lá especial, Lili Cupcake. Adivinha o que ela vai ensinar? Vamos ver? Vai daí, Lili! Oi, tudo bem com você? Então, graças à Lulu, hoje eu tô aqui pra passar uma receita bem legal, super prática e divertida, que é Cupcake decorado e recheado. Para o Cupcake, você vai precisar de farinha de trigo, açúcar, baunilha, uma pitadinha de sal, fermento, óleo, que seria só meia xícara de óleo, uma xícara de leite e um ovo apenas. Então, é uma receita super fácil e eu digo como dica porque essa receita você faz tanto o Cupcake como você pode dobrar o volume da receita e fazer bolos na sua casa. Aí fica a seu critério como você vai fazer. A gente vai preparar primeiro os líquidos e neles a gente vai colocar o ovo, o leite, o óleo, a baunilha, né, pra cortar um pouquinho daquele sabor e da fragrância do ovo. Vai bater bem eles. Quando acabar o processo, você vai misturar separadamente. Temos a farinha de trigo e uma pitadinha de sal, como tá constando na receita. Você vai despejar aqui dentro. Despejou? Agora você adiciona o fermento, ó, uma xícara de açúcar. Vocês vão misturar ele com um fuê ou até mesmo se você tiver uma batedeira planetária que tem um fuê maior, você pode fazer aquele movimento mesmo com a mão, sem ligar a batedeira, só com a mão. Porque ele vai incorporar, só que ele não pode bater, senão ele vai perder o ponto da massa. Feito isso, o processo já tá pronto. Você vai pegar as suas forminhas de cupcake. Você vai colocar no lugar ideal, no caso, uma forma de metal, de silicone, de acordo com o que você tenha na sua casa. Despejar um quarto da receita. Não pode colocar até o final da embalagem do cupcake. Ele tem que sobrar mais ou menos um dedo, um dedo e meio. Por quê? Conforme ele for assando, ele vai crescer e dobrar o volume. Então ele vai preencher o volume do cupcake nessa forminha. Então não pode encher até a tampa, senão você vai fazer uma sujeira muito grande no seu forno. E não vai dar muito certo. Ele vai assar em torno de 20, 25 minutos, depende muito do seu forno. O seu recheio pode ser um tradicional que você costuma fazer na sua casa. Pode ser um recheio pronto. Eu gosto de trabalhar com um tradicional feito em casa, o recheio caseiro. Então eu pego uma mistura de leite condensado, uma mistura de creme de leite e, no caso de hoje, que a gente vai rechear com beijinho. Então vai ser o coco ralado. Recheando, fez o cozimento, foi engrossando, engrossando. Você vai definir o ponto que você precisa. Não pode engrossar muito, porque a partir do momento que ele engrossar mais, ele vai a ponto de bala. Então quando ele virar ponto de bala, ele vai ficar muito pesado e maçudo para caprichar no seu cupcake. Então não vai ter graça. Vai ficar uma coisa muito mastigável. Então o ideal é ele um pouquinho mais molinho, mas para você, quando abrir o cupcake, rasgar o recheio, dar aquela amolecida junto com ele. Então você pega uma faca, pode ser aquela faca de casa mesmo, pontuda. Você vai fazer um furo em formato de cone no seu cupcake. Só que um cone invertido. Em vez de ser para cima a ponta, ele é para baixo. Você vai fazer esse furo, vai tirar essa tampinha. Você vai pegar o seu recheio, que já deve estar frio para uso. Não tem que estar gelado, mas ele tem que estar resfriado, porque senão você não consegue manusear. Você pode usar uma colher, que vai dificultar um pouco, eu creio, pelo tamanho da esfera que você vai colocar o recheio no seu cupcake. Ou eu costumo usar sacos de confeitar. Aqueles descartáveis que você compra em casa de confeitaria, que não dá trabalho nenhum. Você coloca o recheio lá dentro, deixa ele esfriando enquanto você está fazendo o restante do seu processo. Você segurou até o fundo, você aperta e puxa. Vai preenchendo, preenchendo. Quando chegar no ponto, no topo do cupcake, você para de apertar e só retira. O que você vai fazer? Ele vai fazer com que o seu cupcake fique recheado do fundo ao topo. Então ele vai ter um sabor muito mais agradável. Não vai ser só uma gotinha de recheio, ou só em cima, ou só embaixo. Ele vai ficar totalmente preenchido com o recheio. A pasta americana, você vai trabalhar ele tanto manual quanto com moldes. Pode ser molde silicone, com cortadores. Isso vai de acordo com o que você tem na sua casa. Os pincéis, eu tenho aqui corantes em pó. Tenho os cortadores em metal. Tem os cortadores de plástico, tá? Esse aqui eu comprei numa lojinha de brinquedo, que era aquele para cortar massinha de criança mesmo. Tenho os também de silicone. Esse aqui é fácil de ter, porque esse aqui é um estilete. Você compra em qualquer lojinha de material escolar. Estecas também. É muito legal ter, porque elas são de tipos diferentes. Fazem formatos na pasta americana. Detalhes. Fazem boquinha. Você consegue fazer um olho mais detalhado. Um alisador, tá? Para você passar por cima da pasta, para não deixar nenhuma ondulação. Deixar ela mais lisinha, ou bolhas no caso. E um rolinho de abrir a massa. Esse aqui você pode usar uma garrafa, se você tiver em casa, de vidro. Lisa, sem rótulo. Você pode usar também aqueles cones de papel, toalha. Mas aqueles bem resistentes. Alguns ainda suportam. Esse rolinho, que é parecido com esse. Só que ele é mais baratinho, é fácil de achar em qualquer loja. Você pode usar para fazer detalhes, alguma coisa. O garfo, tá? As pontinhas do garfo, até a parte traseira. Para abrir um detalhe em pasta americana mais simples, como cobrir um cupcake, você pode usar um pincel, ó. Que ele vai rolar um pouquinho. Esse aqui, no caso, vai dar um trabalhinho. Mas você consegue fazer alguma coisa. Se você não tem estilete, você pode usar uma faca afiada. Pode ser grande? Pode. Mas para o cupcake, o ideal seria uma faca um pouco menor. E para fazer a tampa do cupcake, que a gente vai fazer com o cortador agora, você pode estar usando uma xícara. Ou um copo. Isso eu vou mostrar como é que vocês fazem. Mas você tem que tirar a medida, eu vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem. Da borda do cupcake. Que ele tem que ficar um pouco para fora do cupcake. Não pode ficar muito justo, nem menor. Porque senão vai aparecer o cupcake. O ideal da pasta americana é cobrir toda a parte superior. Então ele tem que ficar sobrando um pouquinho. Ok? Aí você vai partir para a pasta americana. A pasta americana, ela não é uma coisa complicada, como todo mundo mistifica ela. A pasta americana é uma coisa super divertida. Se você tiver filho, melhor ainda. Você vai se divertir criando bonecos, molduras. Você pode fazer várias coisas com a pasta americana. Tendo moldes ou não. Tchutchada que a gente vai dar com amido de milho. Eu indico para você comprar a pasta americana já colorida. Por quê? Dá para colorir a branca? Mas você vai pastar. E outra, para você fazer uma quantidade grande, você tem que fazer exatamente igual a cor. Você não vai fazer aos poucos. Você tem que fazer de uma vez só. Então, preferível você já comprar a pasta colorida para você não ter o trabalho de colorir. Porque dá muito trabalho. Se faz, se faz. Mas se tem como facilitar, a gente facilita. Porque ninguém é obrigado a ficar sofrendo para fazer uma coisa que gosta, né? Então, vamos lá. Essa aqui está um pouco mais molinha, ó. A gente bate um pouquinho mais nela. Só para ela dar uma... Você vai pegar o rolinho. Aí ficou umas ondulações aqui. Para quê que... O que a gente vai fazer? Vai usar o alisador de pasta americana, ok? É uma base que tem uma inclinação para você segurar. Você só vai fazer isso aqui, ó. Aqui que você vai fazer assim, ó. Vai pressionar. Deu uma girada de leve. Soltou. Fez o formato. Portador em formato de flor. Pressionou. Deu uma mexidinha só para soltar do fundo. É bem detalhado. Você vai pegar a pasta americana aqui, ó. E você vai encaixando o máximo que você puder. Ele vai fazer uma sobra. Você vem com uma espátula aqui, ó. Aqui. E tira o excesso. Coração a gente sempre tem que ter bastante. Amor. Paciência. Porque trabalhar e fazer doce tem que ter amor para fazer. Porque fazer doce por fazer, seu doce vai virar um salgado. Não vai ter gosto de doce, não. Você tem que amar muito o que você faz. Para você fazer direito. E as pessoas que receberem o que você está fazendo, amarem ainda mais o que você está fazendo. Então, quando você for ter o seu acessório, pratique bastante. Que o ideal é praticar. Espalha bem. Para pegar todas as modelagens, tá? Todos os detalhes do seu molde, caso você tenha em casa. A gente vai pegar ele. Vai sobrepor no cupcake. E vai dar aquela apertadinha de leve. Para ele ficar. Porque a colinha do cupcake vai ser o recheio. Ó. Vocês vão dar uma olhada aqui, ó. Isso não pode acontecer. Caso essa parte seja a que vai ficar exposta. Como a gente vai colocar uma sobreposição de pasta. Então, não tem problema. Você vai vir calmamente aqui, ó. Ele solta, tranquilamente. Você vai pegar pouca água. Vai dar uma chamuscada aqui em cima, ó. Fica até mais fácil para colar. Você vem aqui, ó. Depois, quando secar a água, ele vai ficar certinho. Então, antes de secar, você pode fazer isso. Aqui, ó. Nessa parte. De leve, ele vai adquirir um pouquinho da cor. E você vai dar uma leve batidinha aqui em cima. Esse é uma decoração que você pode fazer. Dá para usar de várias maneiras um molde. Senão, não é obrigado a usar da forma que ele vem mostrando na embalagem, tá? Você tem que usar a sua criatividade também. E aproveitar esse momento. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Porque ela tem mais detalhes. Então, ela tem que sair perfeita. Ó. Ele sequinho mesmo. Se você colocar, ó. Dá uma afundadinha com o dedo. Aí, a gente vai centralizar a rosa. Tá vendo? Tá vendo? Muito obrigada. Um beijo para vocês. Eu agradeço de coração a experiência e a oportunidade. E até uma próxima. E aí, pessoal. Gostaram da surpresa? O quadro é de arrasar. Bom, eu espero que vocês curtam. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Que tem muita novidade vindo por aí. Até o próximo programa. Um beijo. Tchau, Loura. Tchau, Loura. Tchau, Loura. Tchau. Legenda Adriana Zanotto